E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo E cara, uma alternativa livre aí para o Netflix Apesar que vamos falar um pouco sobre isso logo logo É o Popcorn, tá? Tá presente pra quase todas as distribuições, cara Você consegue utilizar o Popcorn Time Ele utiliza a questão de torrents, né? Está licenciado na GPL versão 3 Tem um GitHub aqui oficial dos caras Você pode dar uma olhada, github.com.br Que tem aqui tudo disponível pra você A gente vai fazer essa instalação no Slack Eu vou dar uma olhada porque realmente eu nunca Eu dei uma olhada no Popcorn muito tempo atrás Mas nunca entrei muito a fundo, né? Então ele usa aqui a questão de torrents Só que aquela questão, né? Uma versão não autorizada Ele pega a versão não autorizada dos filmes lá, né? É quase uma pirataria aí Mas se foda, velho, né? Não usa, né, cara? Vai fazer o que, cara? Vai fazer o que? Nós vamos baixar aqui pro Slackware Vamos botar esse negócio pra funcionar, né? Porque é isso que a gente faz Eu vou usar o USB ou PKG Já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer, tá? É... Shirt aqui, vamos ver Popcorn Vamos ver se tem, cara Deve ter, né? Com certeza Slackbuilds é Slackbuilds Tem aqui, ó BitTorrent Clients Vamos ver se tem alguma informação aqui Um recurrence Não tem Então é só chegar e dar ali Com os três pés aqui Beleza Vamos usar um process e instalar Olha que fácil, velho Meu Deus do céu O cachorrinho tá doido aqui Os panda Daqui a pouco eu vou mostrar os panda pra vocês Que são irmãos shitsus E agora eu fico latindo aí Vamos esperar baixar aqui Enquanto não baixa Eu vou trazer os panda Pra mostrar pra vocês Os de instalação E esse aqui é os irmão panda, velho Olha os irmão panda Oi pra câmera lá, irmão pandas Por que pandas? Não sei, cara Um se chamava panda É do meu irmão isso aqui, né? Um se chamava panda E o outro Vocês estão apertados aqui, né? Não é os panda Um se chamava panda E o outro Eles pegaram depois Também se chamava panda E ficou dois panda, velho Eles atendem ao nome, né? Um é gordão, velho Dá oi lá pra câmera Oi Ah, tu não quer ir pra câmera? Hã? Tu só quer beijar o cara? Então vai pra lá Tchau Para de latir Fica aí Isso aí Vamos esperar baixar Aliás, já tá instalando aqui O Popcorn Time Vai latir, né? Tu sai daí Para de me cheirar Vamos agora Dar um Enter aqui E já era Tá instalado o Popcorn Então, ó É Deixa eu ver aqui Vou dar um West E já era, mano Deixa eu fechar meu terminal Vamos ver a internet aqui Popcorn Time Vamos dar uma olhada Porque também é a primeira É a segunda vez Que eu tô dando uma olhada A primeira vez Eu não cheguei a ver Muito a fundo isso aqui Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Termos de serviço Tá, tá, tá Cara, eles estão dizendo Que se é proibido Não é panda Né? É isso aí Se é proibido Na sua localidade É Parado Você sabe o que é proibido É complicado usar, né? Mas eles vão fazer o que, cara? Se você é pobre Não tem 20 reais pro Netflix Ou você não quer usar o Netflix Porque é proprietário Então Eu aceito, cara Com maior orgulho Eu aceito Vamos ver Ó, tem um filme pra caralho aqui, né? Em português já Corretamente Ele deve pegar com certeza Game of Thrones Eu acabei de ver A última temporada Muito ruim o final Não É foda Mas enfim Já deve pegar do próprio sistema É a primeira vez que eu tô dando uma olhada aqui Mais a fundo Vamos ver aqui em configurações Ah, português do Brasil Isso Eu adoro isso, cara Eu adoro quando um software Ele tem um português do Brasil Eu sou muito De bater na tecla de Porra Vamos fazer um negócio pro Brasil também, né? Não botar só em inglês Ah, universal Eu sei que é universal Mas tem que ter também português do Brasil Se você faz software pra fora Você Gobolinux Por exemplo Que é uma distribuição Porra Por que não tá em português lá, velho? Ora Um brasileiro botando em outra linguagem Vamos ver aqui Black Vamos botar light aqui Não Dói meus olhos Flat E Flex Vamos deixar aí flex mesmo Legenda padrão Desativado Vamos botar aqui português Que eu gosto de ver legendado o filme Vou deixar aí 28 mesmo O que que eu tenho aqui pra baixo? Aqui voltar as configurações iniciais Não Então eu não preciso dar um atualizar Ou algo do tipo Como que eu saio dessa tela? Fechar aqui É isso aí Só isso É só isso, cara É só isso que tem, hein? Nome de usuário Open subtitles Então eu posso aqui Provavelmente Usar aqui uma Aliás Dá pra usar aí um Um login, né? Pra pegar alguma coisa Mas isso eu posso fazer outro vídeo Esfinando O que que é isso aqui? Informação do produto É É isso aí Isso aqui é a pasta, certo? Coleção de torrents Só pra baixar, será? Solta o magnetorrent Ó, é isso aí, cara Comunidade é foda, hein? Vou procurar aqui alguma coisa Vamos ver os filmes aqui Então tem filme pra caralho, hein, cara? Séries Ó Anime Pô, os pandas lá estão doidos Tem coisa pra caralho, hein? É Indie A categoria é indie Lembrando que usa a internet, tá, galera? Eu acho que dá pra baixar os filmes Vamos botar um filme aqui pra ver Será que o torrent funciona dessa maneira, né? Game of Thrones aqui Vamos dar uma olhada Os pandas estão loucos Winter is coming Vamos ver o que tem pra baixo assistir agora Com o Mplayer Aqui eu posso usar do meu próprio player, né? Da minha máquina Ou o Butter Se tem a temporada aqui até a oitava Ó, os caras já disponibilizaram O sexto episódio, velho Do Game of Thrones, velho Que acabou domingo Agora a gente tá aqui de hoje Terça-feira Eu nem sei, né? Terça-feira acabou domingo Já tá disponibilizado, velho O negócio é rápido, né? 1080p não tem Só tem 480p, 720p Vou deixar aqui assistir agora Ver se vai demorar Porque minha net é de 15 megas Só aqui Esperar um pouquinho Ele baixa um pouco do processo É normal, né? Pra não travar De início Ele vai fazer Essa transferência Tá vendo que tá bem lento aqui Mas funciona Dessa maneira aqui Quanto mais você assistir Mais você vai Vai conseguir ter uma conexão Melhorada ali Assim que funcionam os torrents Dá uma pausa aqui Vamos ver o que a gente tem aqui O download A gente consegue assistir Eu acho que ele deve baixar Pra algum lugar, né? Se alguém conhecer um pouco melhor Sobre o software, por favor Vamos ver a legenda aqui É a legenda, ó Português do Brasil Tá legendado Aqui eu posso aumentar e diminuir Vamos dar uma olhada aqui Pra ver Com o meu superfone aqui Tá dando umas picotadas, né? Acho que eu ia ter que deixar um pouco VLC ali Sai fora, VLC Graças a minha Pra ver, né, cara? Uma coisa tão fácil Eu tava me batendo Pra ver a última temporada ali Na última episódio No domingo Foi foda Porque eu não tenho HBO aqui Não tá funcionando Minha net é muito ruim, cara Então o certo Seria deixar um pouco carregar Pra mim voltar, né? Vamos ver uma coisa menor aqui Pra ver Uma série Sei lá, velho Um anime Eu nem gosto muito Mas vamos ver aqui Aqui não tem os As fotinhos do negócio Pegou um episódio menor aqui De algo menor Pra gente dar uma olhada Simples Um episódio de 40 minutos Mais ou menos Um milhão do dólar Vamos ver aqui A mesma coisa Eu acho que é Mplayer, pá Só tem 480p Primeira temporada Aliás, 17ª temporada, né? Simples Tá grande, né, velho? Vamos esperar Fácil, né, galera? Então você No Slack Vocês acham Meu Deus, que difícil Tá disponibilizado Você pode fazer No manual Que eu já mostrei Em vários vídeos Ou pode fazer Pelo próprio SB ou PKG Que é mais fácil ainda Tá? Mais fácil que isso O que você quer Mais fácil que isso, cara? Não tem nada Mais fácil que isso Vamos esperar aí um pouquinho Pra ver se vai iniciar Não vai Eu quero dar uma olhada Vou dar uma pausa Pra ver, né? Pra não ficar tão longo o vídeo Beleza Eu troquei aqui E botei pro South Park Pois que é antigo, velho Dezembro de 1900 e tanto Eu vi quando era Um pouco mais novo, velho Legal Deixa eu ver aqui Que vai pegar a legenda Não tá pegando a legenda Agora tá indo Legal Comentar a legenda, né? Baixar Legal, cara Bacana, velho Então Não tem muito o que falar, né? É só você pegar Como o próprio site diz Faça pipoca E dê o resto com a gente, né? Então bem bacana, velho Ela tem na 15ª temporada A 22ª aqui Bem bacana Tem bastante filme aqui Eu fiquei de cara Com o Game of Thrones Como eu falei O último episódio Foi no domingo O Game of Thrones acabou E já na terça-feira Já tá disponibilizado O sexto episódio, velho Tô muito rápido, tá ligado? Eu acho que até ontem Talvez já tava disponibilizado Eu não sei Mas os caras são rápidos, tá ligado? Então muita coisa legal aqui Provavelmente você vai encontrar Muito filme legendado aqui, né? Que vai ter legenda e tal Acho que dublado Talvez não tenha tanto Legal, cara Uma alternativa livre aí pra você, né? O programa em si Então Que mal tem, né? Que mal tem É até preferível Que a Netflix Que a Netflix A gente sabe que Toda aquela questão lá De DRM Essas coisas todas aí, tá? Aqui pelo menos você é mais livre Então bacana Pirataria, Jeff? A gente é livre Entendeu? É basicamente isso É isso que eu queria mostrar pra vocês Cara, eu vou depois Agora eu vou assistir um filminho aqui É óbvio, né? Então até o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo A gente vai mostrar mais Algumas coisas legais aqui Que dá pra também botar no Slack Você acha que o Slack era velho? Não aceita essas porras? Ó, esse filme é massa, hein? Então é isso, galera Abraço a todo mundo Slackjack.com.br Meus cursos E até o próximo vídeo Ah, meu Deus do céu